Nos cinco dias de exposição, mais de 100 mil pessoas visitaram a Tecno Show Comigo, em Rio Verde, Goiás. A maior feira de tecnologia rural do centro-oeste brasileiro conta com palestras, dinâmicas de pecuária, exposição de animais, implementos e máquinas agrícolas. A tecnologia hoje está avançada demais, né? É beleza, não é meu amo, mas adoro ver. Eu estou olhando uma coletadeira, mais uma coletadeira para mim comprar, são tecnologias novas, entendeu? Que realmente atendem nós como produtor rural. A feira é realizada há 15 anos pela Comigo, Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano. A região nossa hoje, como você sabe, é uma das regiões extremamente avançadas tecnologicamente e a tecnologia muda quase que diariamente. Então, essa feira visa, sobretudo, suprir essas informações, capacitando cada vez mais o produtor, no sentido que ele tenha mais produtividade, mais lucratividade. A Tecno Show Comigo é uma feira que é bastante esperada pelos pecuaristas aqui de Goiás, que encontram, no estande da Ouro Fino, as melhores soluções em saúde animal. O ectoparasiticida Superium foi destaque no estande da Ouro Fino. Tem já a procura do cliente na loja sobre esse produto, então muita gente já está esperando o produto chegar na empresa, já para levar e usar na propriedade para resolver o problema de carrapato. Um desafio grande hoje é o carrapato e a gente tem a melhor solução do mercado para esse problema hoje com o produtor. Que é o Superium. Que é o Superium, o melhor produto do mercado. Além de marcar presença na Tecno Show, a Ouro Fino é uma grande parceira da Comigo. Todo mundo que está aqui expondo, de alguma maneira, ou é parceiro da Comigo ou parceiro do cooperado que dá na mesma. E a Ouro Fino não foge a regra. Então é um parceiro que nós temos em alta conta ao longo dos anos. Um parceiro antigo, aliás. A Comigo é o maior parceiro da regional, o maior cliente do estado, um dos maiores do Brasil. A gente tem um relacionamento excelente. A gente fez uma campanha comercial exclusiva para a época da feira, pré-campanha de aftosa que a gente está fazendo agora. Então é primordial e a época é muito boa para nós. É a época de pré-venda. A gente está antecipando os negócios já para os cooperados.